Olá, fique com a gente a partir de agora em mais um programa Nossa Saúde. Hoje vamos falar sobre as variantes do novo coronavírus. Saiba quais já foram encontradas em Santa Catarina e que riscos oferecem. Conheça também o trabalho que está sendo feito no Estado para mapear essas mutações e ajudar no combate à Covid-19. A partir de agora. O nosso entrevistado hoje é o professor Glauber Wagner, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasidologia da Universidade Federal de Santa Catarina e também pesquisador da UFSC. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Prazer em receber. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela participação aqui desse programa bacana e a gente falar um pouquinho sobre as variantes do coronavírus. Isso. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, quantas variantes já foram encontradas em Santa Catarina e quais as principais até o momento? Bom, nós encontramos já mais de 10 variantes aqui no Estado de Santa Catarina ao longo de todo o ano pandêmico que nós tivemos. Não há uma variante que foi mais predominante do que a outra ao longo de toda a pandemia. Houve sim uma variação ao longo da pandemia dessas variantes. Então, algumas começaram sendo mais predominantes, depois mudaram, outras vieram. E agora, mais recentemente, as variantes mais, entre aspas, atuais, que estão falando muito dessas variantes de preocupação que surgiram a partir do final do ano aqui no Estado. Então, principalmente uma linhagem chamada P2 e agora, mais recentemente, uma linhagem chamada P1. Então, são as variantes que estão hoje mais predominantes aqui no Estado de Santa Catarina neste momento. É muito comum durante as pandemias, nesses processos pandêmicos de vírus, do tipo, desses vírus de RNA, terem várias mutações, isso faz com que a dinâmica da pandemia e as linhagens, elas se modifiquem ao longo do tempo. Então, isso é bastante normal. Era esperado essas mudanças, né? E o acompanhamento dessas mudanças pode auxiliar nos processos, obviamente, tomadas de decisão em diferentes regiões do Brasil e do Estado. Por que elas são chamadas variantes de preocupação? Essas variantes de preocupação são aquelas variantes em que, geralmente, a Organização Mundial da Saúde determina como sendo as mais predominantes no mundo. E aquelas que têm um grande potencial de transmissão e também de causar, obviamente, o impacto à saúde das pessoas. Então, essas variantes de preocupação são aquelas que os Estados devem monitorar constantemente a quantidade de pessoas infectadas dessas variantes, né? Porque elas têm, sim, uma capacidade muito maior de transmissibilidade e isso, obviamente, causar muito mais doenças, né? Onde essas variantes foram encontradas aqui no Estado? É pulverizado ou elas ficaram concentradas em algumas regiões? Bom, desde o início da pandemia, né, todas as variantes que a gente viu no nosso trabalho, elas não foram concentradas numa região ou em outra região. Essa era até uma pergunta que nós tínhamos lá no início do nosso projeto, isso lá, nós estamos falando por volta de abril, maio do ano passado. Nós nos preocupávamos em saber, vai haver a formação de que a gente chama de grupos de transmissão por região? Ou seja, teremos variantes, mutações mais predominantes em uma região e outras em outra região do Estado? E o que a gente percebeu foi que não existe isso, né, nem em função temporal e nem em função de região. Isso significa que houve uma disseminação, né, uma distribuição de diferentes variantes pelo Estado todo, então não houve essa formação de grupos, né? E isso demonstra claramente o que foi observado também em outras regiões do mundo, no Brasil, em outros estados do Brasil, então Santa Catarina não foi diferente daquilo que foi observado no âmbito nacional, por exemplo. Já existe uma estatística, né, mostrando aí quantas pessoas aqui em Santa Catarina foram contaminadas com essas novas variantes? Então, existe um trabalho que foi divulgado agora recentemente pela Fiocruz, né, em que mostrou que Santa Catarina tem mais de 63% dos casos de coronavírus atualmente circulando no Estado, são de novas variantes, que apresentam essas variantes. Eles não determinaram qual é a variante, né, eles não determinaram se é a variante P1, se é a variante que eles chamam do Reino Unido, né, a P1 é a famosa variante brasileira, ou a variante descoberta, descrita lá em Manaus, né, ou é a variante da África do Sul, eles não determinaram qual é a variante, mas eles mostraram que, sim, mais de 63% dos casos hoje circulando em Santa Catarina se tratam de novas variantes, dessas variantes de preocupação que a gente está vendo. Até recentemente o próprio secretário de Saúde deu uma entrevista a respeito dessas variantes, né, falando que, sim, que os Estados do Sul são, ressaltando esse trabalho também da Fiocruz, que os Estados do Sul são hoje quase um celeiro dessas variantes novas aqui em Santa Catarina também, né, não fica diferente. E, professor, seriam essas variantes as causadoras desse maior número de casos de Covid que a gente está vendo aí nas últimas semanas, com número de mortes, agravamento da situação? Bom, provavelmente, né, a gente não pode afirmar porque a gente não tem um dado estatístico ainda concreto a respeito dessas variantes nos pacientes que estão sendo hospitalizados, nos pacientes que estão sendo tratados, no aumento de casos, mas é bem possível porque, se a gente for ver o histórico dessa doença em outras regiões do Brasil, e aqui eu vou citar, por exemplo, Manaus, né, quando aconteceu a segunda onda, a grande onda lá em Manaus da pandemia, onde a variante P1, que foi descoberta lá, ela tomou conta de Manaus, assim, em questão de um mês, dois meses, já era a variante mais predominante em todos os casos que estavam sendo registrados lá. E isso é bastante comum porque essa variante, ela tem uma capacidade de transmissão maior. Então, é esperado, e eu acredito que, uma vez que os casos autóctones, né, os casos que a gente chama de transmissão comunitária, eles passam a ser descritos, é esperado que, realmente, essas variantes se tornem predominantes aqui no Estado e possam, sim, elas estarem responsáveis por esse aumento no número de casos aqui no Estado de Santa Catarina. Mas ainda é óbvio, eu ressalto que não tem um dado concreto, né, ainda publicado, divulgado, nem pelos agentes de saúde, nem pela comunidade científica a respeito desse assunto, que ainda está em investigação. E a gente deve, nos próximos, provavelmente nos próximos meses, aqui no próximo mês, nas próximas semanas, já deve ter algum resultado um pouco mais digno a respeito deste tema. Maravilha. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem tido um papel bastante importante aí durante toda a pandemia, com pesquisas, trabalhos, projetos, enfim, toda uma força tarefa, né, para ajudar no combate à Covid-19. O senhor, especificamente, coordena uma pesquisa, né, sobre essas mutações. O senhor poderia falar um pouquinho como é que está sendo feito esse trabalho, para que a gente possa entender como é que é essa pesquisa? Claro. Então, nós, como foi comentado agora, Rafaela, por você, a Universidade sempre esteve à frente, né, de muitos temas aqui dentro da pandemia. A Universidade não parou, né, ela continuou fazendo pesquisa, ela continuou fazendo as pesquisas na área, especialmente na área de coronavírus, tentando ajudar a sociedade a entender essa doença e até contribuir com, propriamente, com o atendimento, né, especialmente no HU, especialmente dentro dessa área de saúde. E nós, né, temos uma equipe aqui chamada Força Tarefa, Covid-19, criada aqui dentro da UFSC, para a tentativa de, lá no início da pandemia, de auxiliar até mesmo nos próprios diagnósticos, que no início da pandemia foi bastante conturbado essa questão de diagnóstico, kit e tudo mais, até se estabelecer, né, os protocolos. Então, nós contribuímos lá no início, e aí, dessa equipe da Força Tarefa, aqui, da nossa Universidade, surgiu essa ideia de monitorarmos quais eram as variantes, né, ou quais são os genomas virais que estão circulando no Estado. E isso nós estávamos falando lá por volta de abril, maio do ano passado. Então, nós planejamos, naquela época, avaliar um número de, pelo menos, 100 amostras, né, foi o nosso número, na época, possível, em termos até de custos, né, para fazer esse teste. Então, quando a gente fez a proposta do projeto para a Fundação de Aparapesquisa do Estado Santa Catarina, a FAPESC, nós propomos, então, 100 amostras, para o sequenciamento desse genoma ao longo do ano. Obviamente que esse número não é um número muito significativo, olhando frente, hoje, a quantidade de casos que nós temos, mas serviu para a gente observar, realmente, como foi essa dinâmica dessa doença ao longo do ano. Nessa proposta, então, nós recebemos amostra, tanto do Laboratório Central de Santa Catarina, quanto do HU, aqui, da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto nós coletamos, também, amostras em outros hospitais do Estado, como, por exemplo, o Hospital Regional do Oeste, lá em Chapecó, nós coletamos algumas amostras, nós coletamos, também, algumas amostras no Hospital Santa Terezinha, em Joaçaba, nós coletamos, nós recebemos amostras, também, aqui, da Grande Florianópolis, em especial, da própria empresa, que nós temos parceria, chamada Biome Hub, que faz teste diagnóstico para o município de Florianópolis, e para outros municípios, aqui, da Grande Florianópolis. Então, nós acabamos recebendo dessas amostras, dessas amostras, nós fizemos uma etapa, aqui, dentro da UFSC, que é uma etapa de processamento, em que a gente amplifica partes do genoma, né, a gente pega o genoma, que é um genoma, tem um tamanho X, lá, de 29 mil bases, né, e a gente pega pedaços desse genoma, amplifica ele, e envia para sequenciamento. Depois, a gente pega esses dados e, por análise computacional, a gente remonta todo o genoma viral, e, para a gente, então, determinar quais são as variantes, e quais são as linhagens, né, desse vírus. E, depois, a gente faz outras análises mais aprofundadas, em termos de genômica e evolução do vírus, para a gente, então, entender melhor como que foi essa dinâmica da pandemia ao longo do ano. Lá, na proposta do projeto inicial, a gente, obviamente, estávamos querendo monitorar as variantes, mas a proposta inicial foi, vamos ver se existe grupos de transmissão por região? Essa que foi a nossa primeira pergunta, né. E a gente, hoje, a gente viu que a nossa hipótese lá não se concretizou, na realidade, não tem grupo de transmissão, são as variantes se espalharam pelo Estado inteiro, diferentes variantes, diferentes regiões do Estado, mostrando claramente uma dinâmica bastante, claramente, em nível pandêmico, como a gente observa em outras regiões. Quantas pessoas envolvidas nessa pesquisa, especificamente? Hoje nós temos aproximadamente 10 pesquisadores aqui na UFSC envolvidos diretamente na pesquisa, né, entre professores, estudantes de pós-graduação, temos alunos de iniciação científica, que também estão trabalhando na parte da análise dos dados, né, mas hoje, basicamente, quem atua fortemente no processamento dessas amostras aqui é uma aluna de doutorado do nosso laboratório, né, ela que está fazendo o processamento inicial dessas amostras, depois essa amostra é enviada, então, para uma empresa chamada Biome Hub, essa empresa que faz, então, o sequenciamento das amostras para a gente e devolve, então, os resultados das sequências para a gente tratar aqui no laboratório. Mas são aproximadamente 10 pesquisadores, né, envolvidos aqui da UFSC, né, de diferentes laboratórios, e é um trabalho de equipe coletivo, que a gente está sempre trabalhando junto, e todos os resultados são discutidos em equipe, e a gente tem uma parceria muito bacana aqui dentro da universidade a respeito disso. Também temos uma parceria internacional, temos um colaborador internacional da Universidade da Georgia, que também, lá dos Estados Unidos, que também nos ajuda em algumas análises que necessitam de um poder computacional até um pouco maior do que a gente tem hoje disponível. É um trabalho de extrema importância, é um trabalho valioso, né, está sendo feito com uma parceria também com uma empresa de biologia molecular aqui de Florianópolis, e mais detalhes sobre essa parceria a gente vai ver depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre as variantes do novo coronavírus. Professor, no primeiro bloco, o senhor estava contando um pouquinho sobre o trabalho que a Universidade Federal de Santa Catarina está fazendo, o trabalho com o qual o senhor é o coordenador, né, que está mapeando aí as mutações do novo coronavírus. E aí, eu gostaria de saber, como é que o senhor avalia hoje a infraestrutura do Estado para fazer esse mapeamento, que é um trabalho, né, como a gente viu ali, bastante importante, aliás, fundamental. Bom, Rafaela, assim, o Estado hoje, né, nós temos uma, nós, o nosso grupo, tem uma parceria hoje com o Laboratório Central, com a Secretaria do Estado de Saúde, com a Vigilância Epidemiológica do Estado, para contribuir nesse sequenciamento dessas amostras, né. Então, a partir desse, da divulgação dos nossos resultados, né, que nós comunicamos a vigilância, começou, então, uma tratativa, uma discussão para a gente realmente contribuir ainda mais com esse esforço de vigilância genômica aqui no Estado de Santa Catarina. O que a gente tem de informação, né, o Estado hoje, a Fundação Oswaldo Cruz, na verdade, é o laboratório de referência para o Estado de Santa Catarina, então, todas as amostras que precisam ser sequenciadas no Estado hoje, são enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz, né, no Rio de Janeiro. A grande questão que a gente entende, né, nós compreendemos aqui como pesquisadores, é que talvez haja uma necessidade de ampliar essa vigilância genômica, né, nós precisamos ter maior, uma maior quantidade de genomas sequenciados, nós precisamos ter maior quantidade de entendimento dessas linhagens que estão circulando no Estado de uma maneira muito mais rápida, né, então, isso é uma questão que a gente já apontou até para os agentes públicos, dizendo, olha, a gente precisa acelerar um pouco mais esse processo, nós precisamos ter uma dinâmica maior de resultados, né, então, a gente não pode esperar 40 dias, um mês, para que a gente tenha a resposta de que se era a variante P1, P2, enfim, qual a variante que estava circulando no Estado. A gente precisa ter uma dinâmica mais ágil, né, a gente sabe que a Fundação Oswaldo Cruz deve estar extremamente atarefada com amostras do Brasil inteiro, isso, obviamente, necessita de mais tempo, a gente sabe da estrutura do Estado, que eu digo, não digo Santa Catarina apenas, mas outros Estados, isso também acontece, né, da dependência apenas de alguns laboratórios para o sequenciamento de genoma, faz com que isso seja um pouquinho atrasado, né, em termos de tempo de resposta. Então, o que a gente entende, e a gente reforça isso sempre, nós precisamos ter um esforço colaborativo, e nós, da universidade, temos o interesse e temos a capacidade aqui de contribuir nesse esforço para que a gente possa acelerar esse processo de vigilância genômica no Estado de Santa Catarina de uma maneira mais efetiva, né, e quando eu falo efetivo, eu falo mais em tempo, né, a gente tem que ter uma resposta mais rápida, né, e com certeza, precisamos ampliar muito a capacidade do Estado de sequenciar a amostra. O senhor deixou bem claro, né, professor, que é importante ampliar a estrutura, é importante agilizar os trabalhos, porque a gente está vendo aí o surgimento de novas variantes a todo momento, né, e eu queria que o senhor esclarecesse para os nossos telespectadores por que esse trabalho de vigilância genômica é tão importante, na verdade, ele é imprescindível. Bom, primeiro, porque nós precisamos, obviamente, saber o que está circulando no Estado, né, não apenas quantos pacientes estão infectados, mas o que está infectando esses pacientes, né, e principalmente também, essas, o que está infectando, essas variantes, estão realmente causando uma patogenia, uma doença mais grave, está cometendo os pacientes com menor idade, né, vamos botar abaixo de 40 anos, crianças, o que está circulando, existe uma diferença no perfil de linhagens que estão circulando no Estado, e isso, obviamente, pode, e aí vem uma questão muito importante, é quais as linhagens que estão circulando no Estado, e com os dados de vacinas que estão chegando agora, vai ser muito importante a gente saber, as vacinas vão funcionar aqui no Estado, nós temos, as vacinas vão funcionar para as linhagens que estão circulando no Estado, essa é uma pergunta, e é uma necessidade de a gente sempre estar monitorando, né, eu sempre traço um paralelo, quando eu falo sobre esse assunto, a respeito, por exemplo, da vacina de gripe, né, a vacina de gripe, todo ano nós tomamos uma vacina de gripe, e por que nós tomamos todo ano uma vacina de gripe? Porque existem variantes, linhagens do vírus da gripe, que mudam todo ano, então, nós precisamos, e existem hoje os laboratórios de referência em âmbito mundial, que fazem esse monitoramento para saber quais são as variantes, quais são as linhagens de gripe que estão circulando em grande quantidade na população, para definir a estratégia de vacinação do vírus de gripe, então, não é diferente para o coronavírus, nós vamos precisar estar monitorando constantemente quais são as linhagens do coronavírus circulando no Brasil, no mundo, no Estado de Santa Catarina, e isso vai definir, ajudar a definição das estratégias de vacinação no Estado de Santa Catarina, então, além, obviamente, de apenas, muita gente pode pensar, não, mas não importa a variante, porque a doença vai ser a mesma, mas nós precisamos entender que as variantes podem, podem, não vou dizer que isso vai acontecer, mas podem mudar um pouquinho a eficácia, ou elas escaparem um pouquinho daquela eficácia das vacinas, então, nós precisamos saber quais são as vacinas, as variantes que estão circulando, e se as vacinas vão funcionar, e qual é a quantidade, a eficácia que essas vacinas vão ter para essas variantes que estão circulando no Estado, então, uma situação muito direta entre a importância da vigilância genômica e as políticas de vacinação. Correto, e o resultado de tudo, né? Professora, a gente agora vai fazer uma pausa, porque esse trabalho todo que o professor está falando sobre o mapeamento, o sequenciamento do genome, ele é feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, poder público, e também tem uma parceria com uma empresa de biologia molecular aqui de Florianópolis. A repórter Michele Todescato, ela conta todos os detalhes para a gente. Uma nova variante indica que o vírus registrou diversas mutações. O sequenciamento do genoma permite observar como e onde houve a mutação. Essa etapa da pesquisa, que é realizada pela UFSC, é feita por uma empresa parceira aqui em Florianópolis. Olá, Felipe, obrigada pela participação aqui com a gente. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto. Felipe, vamos começar, então, entendendo um pouco essa parceria de vocês com a Universidade Federal nesse projeto. Desde o início da pandemia, a gente já vinha colaborando com a UFSC em vários outros projetos de desenvolvimento tecnológico. E a Biome Hub é uma empresa, é uma startup de biotecnologia que trabalha com o sequenciamento da DNA em larga escala. E aí a gente acabou juntando forças para iniciar esse projeto, para tentar fazer um monitoramento das variantes que estão acontecendo ao longo de Santa Catarina. Então, a nossa responsabilidade dentro do projeto é justamente realizar essa etapa de sequenciamento do DNA, que é onde, do material genético do vírus, que é onde a gente vai conseguir entender essas variações que existem nesses vírus. Na prática, Felipe, para explicar de uma forma mais simples, como é o processo desse trabalho de vocês? O processo funciona mais ou menos dessa forma. A gente seleciona as amostras que vão ser realizadas o processo de sequenciamento. Então, tem que ser amostras positivas, que a gente já saiba do resultado. A gente geralmente pega amostras que tenham a carga viral mais elevada para a gente aumentar a chance de conseguir fazer o sequenciamento desse RNA viral com mais qualidade. E, posteriormente disso, a gente começa o processo biotecnológico por si, que é basicamente a gente extrair o material genético do vírus, que é o vírus do SARS-CoV-2 diferente, por exemplo, do nosso material genético, que ele é constituído por DNA. O do vírus, do COVID-19, ele é RNA. Então, a gente faz um processo onde a gente obtém esse material genético do tipo RNA, a gente usa um processo para converter esse RNA em DNA, para ele ficar parecido com o mesmo material genético que a gente utiliza para fazer o processo de sequenciamento, que é a gente faz o processo de sequenciamento do DNA, então a gente converte esse RNA em DNA e depois a gente faz algumas manipulações nessas moléculas para fazer com que ela possa ser sequenciada pelo sequenciador de DNA. Então, a partir desse processo de sequenciamento de DNA é onde a gente vai fazer a leitura de todas as letrinhas que estão dentro ali do genoma do vírus, que são aproximadamente 30 mil letras, APCG, são 30 mil sequências, é 29 mil em alguma coisa. Então, a gente sequencia tudo isso em pequenos fragmentos e depois, quando sai do sequenciador, como um quebra-cabeça, a gente junta essas pecinhas para conseguir comparar, por exemplo, com o primeiro genoma do vírus descrito e entender quais são as diferenças que existem entre a primeira descrição do SARS-CoV-2 e a que, por exemplo, a gente tem naquela amostra. E a partir desse processo é que a gente consegue identificar as linhagens, comparar com os genomas das linhagens que estão circulando na Europa, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, na África, em qualquer outro país, porque existe um esforço internacional onde todos os genomas que estão sendo sequenciados estão sendo depositados e compartilhados com todos os grupos de pesquisa do mundo. Então, a partir disso, a gente consegue comparar os genomas aqui de Santa Catarina com qualquer genoma já sequenciado ao redor do mundo. É um trabalho bastante complexo, né? É, ele é bastante especializado. Não é simples de ser realizado, mas a gente já faz esse tipo de processo aqui como rotina, na nossa empresa. Daria para falar que é um processo comparativo dos padrões genéticos do vírus? Exato. É isso que a gente faz. A gente compara o padrão genético que a gente vai encontrar a partir do sequenciamento dos vírus, das amostras aqui de Santa Catarina com todos os padrões genéticos que a gente tem no mundo inteiro. Então, a gente faz todo esse processo até obter o sequenciamento e uma parte das análises para que a gente identifique as variantes, a gente identifica qual é a linhagem que aquele vírus representa, porque existem como se fossem famílias já do SARS-CoV-2, que são essas variantes, né? Então, a gente consegue classificar esse vírus como família. E a partir desses resultados, o time da UFSC também analisa para entender melhor a dinâmica de como que essas variantes estão circulando dentro do estado. Então, a gente está fazendo um trabalho temporal para tentar recuperar uma parte da história passada, que é analisar amostras que foram coletadas o ano passado, ao longo do ano passado. E a partir disso, tentar entender qual que era a variante que dominava, por exemplo, junho, julho, agosto, setembro, dezembro, e qual que são as variantes que estão dominando agora essa nova onda da pandemia. Obrigada, Felipe, pelas informações. Sucesso aí na pesquisa de vocês, essa parceria. Acho que agora essas parcerias são muito importantes, né? Para que a gente consiga ter mais conhecimento realmente sobre essa doença. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o tema. Nós vimos então aí, né, professora, a importância, a relevância desse trabalho feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela empresa privada, pelo poder público, enfim, uma força tarefa aí focada no combate à Covid-19. E aí nós, após o primeiro caso registrado no Brasil, já passou um ano, né? E nós estamos hoje vivendo um dos piores momentos da pandemia. Eu pergunto para o senhor, por que chegamos nessa situação? Bom, Rafaela, na minha opinião, nós temos, talvez, três eventos ali importantes. O primeiro evento é realmente a falta, talvez, de comprometimento da população de seguir regras. e eu vou aqui falar porque a gente vê cada dia absurdos de pessoas fazendo aglomerações que não podem, festas, assim, de maneira completamente descontrolada, sem uso de máscara, sem seguir os protocolos de segurança que são necessários agora. Não, a gente não pode deixar de dizer isso, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Então, nós cativamos isso. Nós, como sociedade cativa, eu acho que é importante ressaltar isso. Também há um evento muito importante que são as fake news. As fake news, hoje, contribuem massivamente para a gente ter um cenário que nós estamos vivendo hoje. Pessoas tentando justificar o não uso de máscara com pesquisas, né? Em outras regiões do mundo que não são nem pesquisas, que são basicamente algo que não podemos dizer que são pesquisas científicas, mas tentando justificar não usar máscara por isso. Pessoas que acabam não seguindo, transmitindo informações sobre tratamentos, sobre até coisas do tipo tomar chá, tomar certos tipos de chá que vai melhorar a saúde da pessoa. Desinformando, né? Desinformando mais do que informando. Então, o problema sério que nós temos são as fake news. Também geraram esse caos. Isso não é uma realidade apenas brasileira, mas isso aconteceu no mundo inteiro, mas nós, parece que a gente potencializa ainda mais esse problema. E, evidentemente, eu acho que a falta hoje de um plano muito mais claro de vacinação no âmbito nacional. Nós não temos vacina ainda. Nós demoramos muito para ter vacina, nós precisamos ter vacinas urgentes. Então, esse também é um ponto que deve ser ressaltado, porque nós precisamos de qualquer vacina que seja efetiva para esse momento para a gente combater essa pandemia. Não existe outra solução a não ser o distanciamento social, seguir essas regras de distanciamento que são importantes nesse momento enquanto nós não tivermos vacina. Então, nós precisamos desses três elementos. O distanciamento social, vacina, e, obviamente, a capilaridade, por exemplo, do SUS para o tratamento, para o atendimento rápido das pessoas e a redução rápida da circulação do vírus. Então, nós chegamos nesse momento porque a gente deixou o vírus se alastrar, o vírus se disseminar pelo nosso próprio comportamento. Obviamente que as pessoas estão cansadas, estamos todos cansados dessa pandemia, estamos todos cansados do distanciamento social, estamos todos cansados de ficar em casa muitas vezes e não poder estar ali com os nossos familiares, com as pessoas queridas que nós queremos. No meu caso, meus familiares moram em Chapecó, não posso estar lá com eles agora, mas são situações que a gente tem que entender e isso faz parte para a gente tentar controlar essa pandemia. Então, nós chegamos um pouco, é um conjunto de fatores, não é um único fator que fez a gente chegar no ponto que nós estamos, é um conjunto de elementos em que nós, sociedades, temos responsabilidade também por isso. Não só o poder público, mas também nós, como sociedades, temos bastante responsabilidade. A responsabilidade é de todos e como o senhor falou, a gente chegou no momento que está todo mundo cansado, já faz um pouquinho mais de um ano, ou seja, realmente, a gente vai perdendo um pouco a paciência, mas não é hora de baixa guarda, é hora de a gente continuar firme e forte, porque a gente vê que está grave, realmente a coisa está feia. Então, para terminar rapidinho, qual o recado que o senhor deixaria para os nossos telespectadores? Bom, primeiro, se cuidem, se cuidem e se cuidem. Enquanto nós não tivermos vacina, se cuidem. A única solução que nós temos hoje para a gente controlar esse vírus é que cada um faça a sua parte, o poder público, nós como sociedade, todos temos que fazer a nossa parte e nós temos que respeitar aquilo que é determinado, porque, gente, não tem outro jeito, nós precisamos conter o vírus o mais urgente possível. Nós precisamos reduzir os casos para evitar novas linhagens, novas mutações, novos vírus e o atravamento da doença. Não tem solução mágica. Professor, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Nossa Saúde, enriquecendo aqui o nosso programa e trazendo tantas informações importantes. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês e um abraço a todos os nossos assistentes, telespectadores, todo o nosso público. Obrigado. A gente que agradece, um grande abraço para o senhor e assim a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje que falou sobre as variantes do novo coronavírus. A você, obrigada pela audiência. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto